Música Está começando o Atenados na Geral de Sexta Perguntas e Respostas Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia Sobre a vida cristã Sobre os assuntos da semana Hoje é o dia que a gente debate A gente abre o verbo aqui e fala de coisas que aconteceram De futebol, de política, de filme, de cinema A gente vai debater um pouco hoje com você E você pode participar conosco Durante o programa vamos colocar na sua tela Os contatos para você interagir com o Atenados na Geral Fazer uma pergunta, tirar questionamento E botar os pastores aí Concordando, discordando daquilo que é debatido aqui Isso aqui também se estende para o sofá da sua casa Para falar um pouco sobre os assuntos que bombaram E foram notícia Na internet durante a semana Recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto Também é capelão, pastor Antônio Carlos Ramos Pastor Antônio, bem-vindo ao Atenados na Geral Bom André, bom estar aqui Eu quero cumprimentar os meus colegas também De debate E eu espero que Deus nos abençoe muito Nesse tempo de conversa A respeito de textos e de assuntos Que dizem respeito à palavra de Deus Deus abençoe você Obrigado, pastor, pela sua presença Eu também recebo ele que é presidente da OAC E também reverendo da Igreja Metodista Em Mauá, formado em ciência econômica E também teologia, psicologia, pastoral Pastor Walter Serafim Pastor Walter, bem-vindo ao Atenados Eu que agradeço aí mais uma vez o convite E espero que a gente possa juntos aí Consolidar esse programa do dia de hoje Tá preparado? Sabe o que é engraçado? Estou preparado Vocês não sabem o que a gente vai debater de fato É queima-roupa Nem nós, os pastores Não, pois é Vocês não sabem aí, mas nós aqui também não Espero que a gente joga na hora Pra gente ver o que dá aqui no Atenados Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional de Alcântara E Alan Jai Alan, querido, bem-vindo ao Atenados Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no programa Muito bom, André, estar com vocês E esperamos que Deus possa nos dar aqui Uma oportunidade brilhante Poder comunicar acerca da Palavra de Deus Com os ouvintes aí É um prazer Deus abençoe, muito bom Obrigado pela sua presença, pastor Olha, eu já vou iniciando Falando um pouco sobre uma notícia que saiu durante a semana Mais ligada ao mundo do cinema Mas eu acho muito interessante Eu vou trazer isso pra entender Que eles pastores acham de experiências como essas Na verdade, o testemunho de um pastor Que morreu em um acidente e visitou o céu por 90 minutos Virou filme O testemunho desse pastor teria Enfim, ele teria visitado o céu depois de Morrer em um acidente de trânsito E virou filme e deveria estrear em breve nos cinemas Don Piper, é o nome desse pastor americano Conta que em 18 de janeiro de 1989 Quando dirigia a Roma à sua casa Para ir pra um grupo de estudo bíblico Ele sofreu um gravíssimo acidente de carro E faleceu devido à colisão Seu corpo ficou caído no asfalto Por mais de uma hora Coberto por uma lona Daí vem o nome do filme Que em inglês é Nine Minutes in Heaven Que são 90 minutos no céu Uma experiência que ele teve Onde ele diz ter visitado o céu E virou o filme isso Esse tipo de experiência Não é incomum no Brasil Acho que todos nós já lemos um livro Ouvimos um testemunho desse tipo de pessoas Que a gente usa a palavra arrebatada Foram arrebatadas Pessoas até que visitaram o inferno Em alguns livros até Colocaram isso em livro Ou em filme Ou em testemunho E até descrevem Com muito detalhe O formato do inferno Ou no formato de um corpo humano Cada um tem uma história diferente Eu já vi várias pessoas Que visitaram o céu e o inferno E de alguma maneira A descrição deles não batem Mas eu quero perguntar Os pastores Enfim, virou filme nos Estados Unidos Eu vou querer ver Eu vi o trailer Ele é muito bem feito Diga-se de passagem Mas também levanta muito Bafafá Pode parecer aquela questão mais espírita De ir para o céu E conversar com pessoas E traz mensagens Pastor Antônio Como é que você vê Esse tipo de experiência Você acha que é válido Você acha que é Nem válido É possível que isso aconteça Que Deus Vou te levar no céu Vou te levar no inferno E depois tu vai voltar para a terra Mas também isso é perigoso Da pessoa colocar isso em papel Em filme Em livro Em testemunho Então André Eu não sei se vou agradar todo mundo Com a minha opinião Até porque eu sou muito cético Em algumas coisas E por mais que seja um servo de Deus Eu creio que Deus faça coisas Que eu não sei que Ele faz E eu não preciso saber de todas as coisas Que Deus faz Eu vou sabendo à medida que elas vão acontecendo Mas eu gosto de comparar essas experiências Com situações que a gente tem Na revelação da palavra de Deus Paulo fala de um homem E ele não diz que foi ele mesmo E ele diz que teve essa experiência De ter conhecido o céu Ótimo Esse é um parâmetro A gente pode crer que Deus faça alguma coisa assim No entanto Paulo não faz questão nenhuma de dizer Fui eu na experiência que eu tive Pelo contrário Ele se esconde atrás de Cristo Ele diz assim Olha, eu conheço um homem Que teve essa experiência E ele não diz que foi ele mesmo Eu acho que o perigo é o do estrelismo Do estrelato de alguém Que chega ao ponto De dar o seu testemunho Falando isso aconteceu comigo Esse é um risco Um perigo muito grande Não conheço o livro Não conheço o filme Não conheço as experiências Já conheci Já conheci Mas a Bíblia diz Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem foi revelado A coração humano nenhum Que Deus tem preparado pra nós Então eu quero crer Que o céu está reservado Pra o momento em que nós vamos estar nele Só quem inaugurou o céu foi Jesus E o Senhor Jesus também Por incrível que pareça A palavra de Deus Vai dizer em uma carta de Pedro Que ele também foi ao inferno Pregar pros espíritos em prisão E esse pregar Era só proclamar a vitória Não pra que ninguém se convertesse Então eu entendo O primeiro avivamento lá Exatamente Não vai acontecer nada diferente Primeiro avivamento foi no inferno Exatamente O fato é que O fato é que eu creio Que se Deus tiver que fazer algo assim Como esse pastor Está depondo O que aconteceu com ele E tem um propósito muito especial nisso Não é algo corriqueiro Não é algo natural E o sobrenatural pertence a Deus E não a mim Mas eu Tenho minhas dificuldades De entender um propósito como esse Que pra mim Está meio que ao contrário Do que eu citei De um texto da palavra de Deus Olhos não viram Então Senhor Valdo Como o senhor recebe No Brasil você já viu algum Tem livros né Acho que Que até descreve A questão da topografia Do inferno O formato E a temperatura E tudo Aí já chega exagero Porque as vezes André Eu acho até possível Mas com tanto detalhe Com certeza exagero André Como é que eu vejo As ações de Deus As ações de Deus Ela precisa ter Um aspecto objetivo Ela tem que produzir Uma mensagem Ela tem que produzir Um recado Ela tem que transformar Em alguma coisa O sujeito E o céu Só pra dizer que foi E transfere Vamos ver qual é a mensagem Que está se dando nisso Mas a verdade Não se tem nenhuma Nova mensagem Pra se dar Eu não vejo Assim sinceramente Vocês me perdoem A minha grosseria Mas eu não vejo necessidade Essa altura do campeonato De Deus arrebatar Uma pessoa ao céu Só pra dizer Essa altura do campeonato É ótima É porque está chegando No final É isso que eu quero dizer A qualquer momento A gente vai todo mundo Para o céu 45 segundos do tempo André Deus arrebatar Alguém ao céu Só pra chegar alguém E me dizer E me dizer como é o céu Se tem nuvem Se não tem nuvem Como é que é Como é que é Pra contar Esse tipo de experiência Ele pode até ter tido Uma experiência Creio eu Ele pode até ter tido Uma experiência transcendente Não estou aqui Isso não precisa mais Até porque Deus já fez isso Pra deixar registrado Na sua Bíblia Quando levou João Então assim Eu não tenho mais Eu acho que Hoje Deus tem mais coisa A nos fazer Do que a nos dizer Dizer eu acho Que ele já disse Tudo que tinha pra dizer É E que diferença faz pra mim Levar alguém ao céu E me dizer como é que o céu é Então assim Eu não acredito Que Deus Assim Essa é a minha Percepção Eu não acredito Que Deus Se daria esse papel Agora Eu acho que agora O que Deus quer Eu quero até ver A mensagem do filme Eu não vi Nem o trailer Mas eu queria ver A mensagem do filme Pra saber se de fato Esta mensagem Ela produz algo de novo Porque se ela produz Algo de novo Eu até retiro O que eu digo aqui Mas eu não creio Que produza Nada de novo Porque tudo que é Pra ser dito Já foi dito E se o que foi dito A gente cumprisse Já seria o suficiente Pra todos nós Estarmos lá A revelação já está completa Eu creio que sim Eu creio que Deus Eu acho que Jesus Concluiu a missão Eu diria pra você Se eu dissesse Que o antigo testamento Ainda está incompleto Eu diria que Se isso é verdade Jesus concluiu O que dizer Você vê que os apóstolos Todos tiveram experiências Com Deus E essas experiências Foram postas Lá Eu não acredito Que a gente parou De ter experiências A gente continua Tendo experiências Com Deus Eu só não creio Em algumas experiências Que são De certa forma Exageradas Você vê por exemplo Você dizer que Deus Você dizer que teve Uma experiência com Deus Que Deus tem poder Isso todo mundo já disse Então vem um sujeito E diz que ele foi ao céu Que isso eu acho que É o perigo do estrelato É Isso é Não, mas Às vezes você acha Que no beira Vamos lá E eu estou até Buscando aqui A referência bíblica Pra não falhar Com nossos telespectadores Alguma questão de Que a bíblia fala De não acreditar Em pessoas que falam Com mortos Porque assim Não sei também Nesse posto Dom Piper No trailer Não se fica claro Em alguns outros livros Outros testemunhos Que eu vi de pessoas Que dizem ter essa experiência Fui ao céu Já que eu fui pro céu Eu reconheci algumas pessoas Ali De ver Às vezes até De poder falar Com pessoas Que a gente entende Que morreram Por mais que são pessoas Citadas na bíblia E tudo Alguns De fato morreram E às vezes você conversar E olha Eu vi ele E reconheci ele André Não sei Não é Aí já não fica assim Não Uma coisa Você ter experiência Transcendental Que às vezes Nem necessariamente É ir no céu Às vezes viu Eu acho que é Mas eu tive Porque talvez É uma ansiedade nossa De querer conhecer o céu E numa experiência Com Deus Eu vi algo Que eu imaginei Que pudesse ser o céu Agora Conversei com Elias Com Moisés Com Abraão É duro um pouco É duro um pouco isso André Não parece Você falou de desejo De ter essa experiência Eu sonho muito Eu já sonhei Eu acho De repente Ele teve essa experiência Transcendente E nessa experiência Ele julgou o seu céu Talvez até Pela maravilhosa experiência O sonho não é um pouco assim A gente sonha Porque a gente tem essa tendência O ser humano tem essa tendência A gente fica querendo saber Como é que é o céu A gente fica querendo entender o céu Que não vai fazer diferença nenhuma Para nós Mas a gente quer isso E uma outra coisa Que você falou aí André Essas experiências Que você lê no livro Se você observar Foram experiências De pessoas vivas Ele está falando Quando ele fala Da experiência dele Segundo você citou Ele é uma experiência De morto Entendeu? Eita Deus É Poxa aí André Eu já tive essa experiência Só presta atenção Eu estou olhando para ele aqui Será que o pastor Eu vim pensando num Deus Que o sujeito morreu É pastor Está salvo Vai ao céu Deus fala Está vendo isso tudo aqui? Maravilhoso, não é? Agora você volta lá E sofre tudo de novo Você ia querer voltar Olha que perversão Deixa eu ir para o rápido break Depois eu volto para ver O pastor e Alan também A gente conversou um pouco sobre isso O pastor falou que é possível O pastor falou André Eu acredito que posso ter Algum tipo de experiência Transcendental Não necessariamente Ter ido para o céu Às vezes é uma ansiedade Mesmo homem Em alguns casos Foram vivos Outro morreu e viu E voltou Eita Deus Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados volta já já Eu quero mais, mais, mais alegria Mais, 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 boas novas Mais, mais, passe Deus pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.